Com o Carnaval à porta, vem o tradicional Festival do Botelo e das Casulas, que tem como principal objetivo a divulgação deste prato tradicional, que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos. Este ano, a grande novidade é a junção do Festival do Botelo e das Casulas com o Carnaval dos Caretos. Dois eventos que se complementam, visto que tradicionalmente o botelo é comido no dia de Carnaval. Este ano fizemos prácticas, juntámos o Festival do Botelo e das Casulas também com o Carnaval dos Caretos, numa tentativa de conciliarmos duas situações que nos parecem extremamente relevantes, que é a vertente gastronómica e depois também a vertente cultural, por forma, também dessa maneira, tentarmos ter mais gente, conseguimos trazer mais visitantes e, no fundo, darmos o nosso contributo também para a dinamização económica do nosso Conselho. Este ano, o Festival do Botelo e das Casulas tem 28 restaurantes aderentes, portanto, começa já no dia 25 deste mês e vai prolongar-se até ao final do evento. Temos alguns chefes que farão algumas demonstrações gastronómicas, chefes locais, inclusivamente um deles, que recentemente ganhou uma estrela Michelin, e outros chefes que virão dar também o seu contributo. Para além disso, teremos também uma componente teatral, que está ligada a uma iniciativa que é o Assalto ao Fumeiro, e que contará com a participação também de atores locais. Para além disso, teremos 36 expositores no espaço da tenda, com uma variedade, obviamente, grande, mas com uma perspectiva clara de termos cada vez melhores produtos a serem vendidos nesta iniciativa do Festival do Botelo e das Casulas, mais concretamente aquilo que tem a ver com a parte dos enchidos, também numa forma de promoção dos produtos endógenos, daquilo que é a nossa, eu diria, a nossa própria identidade também, a nível gastronómico. Depois, na componente cultural, o Carnaval dos Caretos terá o seu desfile no sábado, vamos ter cerca de mil participantes nesta iniciativa, tentámos aqui envolver a comunidade local, estamos a falar das escolas, das IPSS, com quem temos celebrado os protocolos, exatamente para que tudo possa acontecer de forma positiva, e para além disso, contamos, como é evidente, com os vários parceiros que normalmente são associados a esta iniciativa, falo da Academia da Máscara, como é evidente, falo também na parte da gastronomia da Conferaria do Botelo e das Casulas, e, obviamente, também aqui desta parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que também dá o seu contributo, e de muitos outros parceiros que estão associados a este evento, eu diria que serão cerca de 40. Portanto, e é desta forma que nós queremos estar no evento. Depois do desfile dos caretos, ou do carnaval dos caretos, culminará, como é evidente, com a queima do Diabo, do Mascareto, maior, portanto, isto aqui acontecerá como tem acontecido no mesmo espaço, na Praça de Cavaleiros de Ferreira, e depois, no dia, na quarta-feira de cinzas, teremos, então, o Diabo, a morte e a censura, já também numa vertente de recriação dessas três figuras que lhe andaram pela cidade. O festival também conta com o apoio da Conferaria, que este ano vai entronizar oito novos confrados. Há-se entronizado oito confrados. Há muita gente a acrescentar, nós também, se calhar, temos um critério um bocadinho mais apertado, no sentido de não entram por convite, entram primeiro, manifestam uma vontade de entrar, e depois haverá dois confrados que acompanharão a vida desse confrado ao longo do tempo que esteja na Conferaria. O Festival do Botilho e das Cazulas e Carnaval dos Caretos decorre entre os dias 1 e 3 de Março, terminando o dia 6, com a recriação da tradição secular da morte, de avo e censura. A Cazulas e Carnaval dos Caretos A Cazulas e Carnaval dos Caretos